A borboleta é o grande símbolo da transformação da vida. Por conta de sua própria existência, onde Dilma Lagarta desperta este inseto de asas por vezes de cores sólidas ou misturadas, coloridas, transparentes e de formatos múltiplos, a grande inspiração que ela traz para o mundo é a transformação. Aquilo que a princípio não consegue chamar atenção é discreto, comum e simples, de repente desperta para um novo ser, completamente diferente, exuberante, que chama atenção e que jamais passa despercebido a um olhar. Temos muito o que aprender com o significado espiritual da borboleta, afinal, ela nos diz de forma muito clara sobre aquilo que está dentro, sobre a importância de conhecer o seu próprio ser interior, o potencial da sua alma e não se deixar influenciar pela opinião daqueles que não são capazes de enxergar a sua essência. As pessoas deixam-se levar pela aparência, mas somente chamaremos atenção através da nossa aparência quando existir uma real transformação de dentro para fora. Isso porque o ser desperto, o ser iluminado, ele contagia por tudo onde passa. Ele brilha porque sabe reconhecer a sua própria luz. A borboleta marrom, em muitas culturas, representa a chance de uma nova vida, um recomeço. Ou seja, podem ser tempos de boas notícias e mensagens chegando em breve. Então, é preciso manter a mente e os olhos abertos para receber e aceitar as mudanças que estão por vir.